A embarcação foi construída na Alemanha e está na Marinha do Brasil há 25 anos. O navio-patrulha Guajará cumpria missões no Rio de Janeiro. A tripulação é composta por 30 militares. O que a gente tem que ressaltar é que essa embarcação é um navio de guerra e por isso tem vários armamentos. Alguns a gente não pode mostrar por questões de segurança. Mas daqui de fora a gente consegue ver que tem duas metralhadoras superpotentes, uma de cada lado. E aqui na frente do navio, na proa, a gente vê esse canhão. É um canhão de 40 milímetros o calibre, superpotente. Para você ter uma ideia, com um tiro dá para afundar um navio. E além disso nós temos capacidade, através dos nossos meios, das nossas lanchas e do bote, de fazer o embarque em outras tripulações e realizar inspeções em elas e verificar se estão realizando alguma atividade ilegal ou não. Além disso, o navio é capaz de atingir a velocidade de 18 nós e que possibilita também uma rápida aproximação aos outros navios, outros meios na água jurisdicional. Abrangendo assim a costa da área do 8º Distrito Naval. A chegada do Guajará é um marco na história da cidade, já que é a primeira vez que um navio de guerra vai ficar sediado em Santos. A embarcação vai cumprir missões em todo o litoral de São Paulo e no Paraná. O navio que tem uma autonomia de 10 dias em operações contínuas permite se fazer presente nessas áreas, nas nossas águas jurisdicionais, além de realizar inspeções navais, segurança das instalações costeiras e das plataformas de petróleo, bem como a salvaguarda da vida humana no mar, a operação de salvamento e resgate. Obrigado. Obrigado.